Satanás aqui, ele usou algumas áreas, primeiro essa questão do pão, da necessidade, depois uma questão da espiritualidade, se tu és o Cristo, pula daqui para baixo, se tu és realmente quem o senhor diz, chuchu tem fé, pula, faz, depois ele pegou uma outra área em que a gente, a linguagem atual seguinte, todo mundo tem seu preço, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, todo mundo acaba se vendendo, é uma proposta boa, você lembra a expressão lá de Balaão, quando ele estava orando, e o Senhor disse, está se aproximando um grupo de pessoas, não é para você ir com eles, está bom, está bom, aí chegou o pessoal e disse, o que é o seu Balaão, Balaão sou eu, então o rei mandou vir buscar o senhor para o senhor lá, para amaldiçoar o povo, tal, tal, não, não, está maluco, eu não vou, não, Deus falou, não vou, pois é, a gente trouxe tanto presente, tanta roupa, tanto dinheiro, espera um pouquinho, eu vou falar com Deus, e quando ele falou a segunda vez, o que Deus disse? Vai, na segunda vez Deus disse, vai, era para ele ir? Não, olha meu irmão, cuidado em ficar insistindo com algumas coisas diante de Deus, ah, mas Deus falou para mim ir, você é pai? Tem hora que você fala para o seu filho, vai, 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 você quer parar de chatear, e quando ele volta, você dá uma bronca, mas pai, o senhor disse que eu podia ir, mas não era para ir, não é? Então o texto mostra essas três grandes áreas, essa questão das necessidades básicas, essa questão da nossa espiritualidade, e essa questão da nossa necessidade financeira, riqueza, lembre-se meu irmão, que a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, e quando a gente fala a dois senhores, às vezes a gente diz assim, eu não posso estar com um pé na igreja e um pé no mundo, meu irmão, o texto não fala do mundo, o texto fala de riquezas, não podei servir a dois senhores, não podei servir a Deus e a mamou, é riqueza, é dinheiro, bom, a primeira coisa que eu queria dar para vocês, baseado nisso aqui, é que Satanás fez Jesus ver umas pedras ali, quando eu li esse texto, a minha impressão que eu tenho é que Jesus está mexendo com pedra, não parece? Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães, parece que Jesus até estava mexendo com pedras, mas irmão Jesus não estava mexendo com pedra nenhuma, simplesmente tinha pedras ali e Satanás vem se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães, é mais ou menos assim meu irmão, Deus está demorando, se você realmente tem fé, faça alguma coisa, faça um milagre, Deus não fez, faz você, você está precisando, ele faz a gente ver aquilo que não é de nosso interesse, fez isso com Jesus, fez isso com Adão e Eva, olha o fruto, olha lá o fruto, é bonito, é bonito, brilha, vai te dar sabedoria, semana passada eu estava numa reunião de empresários e o moço da minha igreja chegou e falou assim, pastor, estou abrindo uma empresa, na verdade eu estou comprando essa empresa de um amigo, essa empresa é de administração de condomínio, mas tem alguns diferenciais, a gente vai entrar em outras áreas, tal, tal, e eu então estou comprando desse meu amigo, um camarada muito legal, tal, tal, e essa empresa ela está desativada, esse meu amigo abriu essa empresa, depois ele parou, está desativada, mas eu estou comprando e essa empresa é lá do interior de São Paulo, eu vou trazer para Santos e nós vamos então investir. Eu perguntei, mas ele está te vendendo uma carteira de clientes? Não, não, ele está me passando o nome, assim, está me passando, eu falei, vem cá, eu não estou entendendo, o teu amigo, que tem uma firma desativada, ele vai vender por quanto? 30 mil? 30 mil reais, você vai comprar uma empresa que não é nada, esse é um bom negócio para o teu amigo, né? O teu amigo deve estar feliz da vida. Outra coisa, me fala o nome desse amigo, que eu não quero ele como amigo. E eu falei para ele, eu tenho uma firma aqui, meu gênero, eu tenho uma firma que também está desativada, eu vendo por 10. Meu gênero até dá, mas eu 5 para ele e 5 para mim, e a gente vai, você vai trazer uma empresa lá do interior de São Paulo, você vai ter que fazer o nome dessa empresa aqui na região, você vai ter que trabalhar, você não acha que seria melhor você abrir uma nova empresa? E todos os encargos, e todos os pepinos que essa empresa tiver que estar ali, está guardado, ninguém viu, mas vai aparecer, você está trazendo isso? Rapaz, você foi, você pensou tudo isso sozinho? Eu falei para ele. Você é inteligente, cara, como é que pode? Ele me disse essa semana, ele falou, pastor, eu saí tão humilhado daquele dia, cheguei para a minha esposa, falei o que o senhor falou, eu falei, meu Deus, que burrice, o que nós estamos fazendo, é verdade? Aí ele veio conversar com a esposa essa semana, e disse, olha, a gente entendeu, realmente, nós vamos abrir, vamos abrir com um outro nome aqui, tal, 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 mas tem um problema, a gente já, já pegou o dinheiro, fizemos um financiamento, estamos com esse dinheiro, para poder comprar, Satanás é especialista em fazer a gente ver o que não é para a gente ver, a bênção é que Jesus está aqui nos ensinando, ora, para você ser servido lá no final, para você poder ter grandes histórias lá no final, aprenda uma coisa, meu irmão, pare de olhar com os olhos de Satanás!